Simba, sim! O mundo se distanciou do meu E agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche, então Esqueça, vá, procura seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Só lembre do que foi no passado E quando a saudade me doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Mas vem você Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche, então Esqueça, vá, procura seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Só lembre do que foi no passado E quando a saudade me doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou E quantas vezes que apertou o coração Vendo suas fotos choradas no chão Mas aprendi que o verdadeiro amor É o amor, só vocês, canta forte, vai! É a baratação, é o meu amigo E hoje é o meu, é o meu, é o meu, é o meu É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu E quando a saudade me doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Te amou Valeu, vou no fim! Tchau! Tchau! Tchau!